Fala galera beleza e showgamer aqui hoje aqui com mais um vídeo nesse vídeo bom hoje eu trago pra vocês aqui pessoal mais um episódio da nossa série dia a dia do canal como vocês sabem que eu já tinha trazido aqui uma vez na verdade o primeiro episódio e eu tô trazendo novamente também peço desculpa do jeito que eu tô segurando aqui bom pessoal hoje não vai ser muito diferente o episódio de hoje né não vai ser muito diferente que eu vou lá gravar mais cenas de skate pra vocês que a galera parece que curtiu e já deixa seu like aí se você tá gostando dessa série provavelmente o próximo episódio não será assim eu vou gravar algumas coisas bem mais diferentes enfim pessoal se você gostou e tá gostando dessa série deixa um like aí beleza só toda nessa introdução aqui no vídeo para não ficar sem a conquista e pessoal eu vou deixar aí pra vocês então o vídeo espero que vocês gostem mais uma vez aí trazendo para vocês um pouco do meu dia a dia beleza pessoal acho que vai ser toda a quarta mesmo como eu tinha dito dito para vocês beleza e é isso muito obrigado tô aqui já já indo para lá ok e é isso deixa seu like aí para me ajudar um abraço falou e fiquem com o vídeo vamos lá a E aí 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 E aí